Olá galera, bom dia, tudo bem com vocês? Olha, voltei. Aqui eu estou com a mãe e um filho, né? Mãe, né? Sua mãe. A minha tia. Ah, é a tia dele. Ah, pensei que era sua mãe. Então, olha aqui, seu nome? Meu nome é Omar. Omar Marquín. Eu sou de Perú. Vengo de visita aqui ao Rio de Janeiro, de vacaciones. Trato de disfrutar, aprovechar o máximo de estar aqui no Rio. E me está gostando. Me parece maravilhoso, a natureza, os lugares turísticos, a comida. Uma delícia. Uma delícia, né? Sim. E, bom, que posso dizer? Até agora, llevo dois dias aqui no Rio. E tenho muitas coisas ainda por descobrir, conhecer. E, parece, já me ha gostado muito. E é o que ainda falta muito por conhecer. E, sim, me agradou o clima. Allá em Peru, o clima é úmido, frio. Uno não gosta do calor, não está acostumbrado ao calor. Não precisa também, né? O calor, sim, para que esteja activo, porque allá em Peru, muito frio. A gente está, como que, em um solo quarto. É muito abrigado. E você mora aqui no né? Você mora? Não, não. Eu vengo de visita. Estarei aqui apenas duas semanas. E essas duas semanas, aprovecharam o máximo para conhecer toda a cidade do Rio. E, talvez, por aí, dar-me a oportunidade de conhecer outras cidades mais. Com certeza. Sim, sim, com certeza. O governo é muito agradecido pela entrevista. E gostou daquele corrido, né? Sim, sim, me gusta muito. Vai voltar mais vezes. Sim. Provavelmente para o carnaval de Rio de Janeiro, também vai vir a Copa do Mundo aí agora. Sim. Também, pode ser, né? É uma possibilidade. É, mas só que não vai ser aqui, né? Hum, sim. Eu acho que é. Né? Mas, bem, o importante que você gostou do Rio de Janeiro. Sim, sim. É ela que mora aqui, né? É, eu moro aqui um bom tempo e, para mim, o Rio é como se fosse minha própria terra, né? E, pois, aqui eu gosto muito. Já, 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 já virei carioca. Claro, não viu? Sim. E você vai embora que dia? Você vai embora assim dessa semana, não? Estou pensando em poder quedarme mais tempo. Qualquer dia eu vou fazer uma visita lá em sua terra, hein? Sim, sim. Vou lá, vou, 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 vou amostrar o meu povo, o meu seguidor de lá, onde você mora no Peru, tá bom? Olha, um prazer, tá bom? Muito obrigado, tá bom? Fica com Deus vocês. Obrigado, vocês vão sair no YouTube e a galera vai conhecer vocês. Sim. Eu moro, sabe onde? E o Senador Camará, já ouviu falar em Senador Camará? Ah, interessante. Já ouviu, no Bangu? Já ouviu falar? Sim, por foto. Isso, né? Já moro lá, no Senador Camará, na Vila Aliança, na Estrada do Tacarabo, tá bom? Quando você estiver lá no seu país, lá no Peru, você fala. Lá no Peru, que você conheceu uma senhora ali, Liriguel, lá na Vila Aliança, da Estrada do Tacarabo, tá bom? A terra maravilhosa onde eu moro. Sim. E eu vim aqui gravar vídeo porque vai colocar para o meu seguidor, tá bom, gente? Fica com Deus, tá? Olha, muito obrigada, tá bom? Fica com Deus. Se inscreve no meu canal, dá um joinha, dá um like, Liriguel da Zona Oeste, tá bom? E vocês vão sair no YouTube, tá bom? Aí você vê lá, tá? Dá um abraço, um beijo para aquele povo lá do Peru. Tá bom? E dá um beijo também do povo da Vila Aliança, Estrada do Tacarabo, Bangu, lá naquele do Peru, tá bom? Que é um povo lá, ó, maravilhoso, onde eu moro. Dá um beijo, manda um abraço lá para o povo da Vila Aliança. Vila Aliança, fala. Vila Aliança. Estrada do Tacarabo. Viva estrada do Tacarabo. Estrada do Tacarabo, é. E senador Camará. A minha pronúncia não é muito boa, mas eu me esforço alguma vez que eu tento. E sim, um saludo para eles, muitas bendições, éxitos para todo esse povo, e me gostou muito o Rio. Tá bom, galera. Fica com Deus, eu que a pouco falo. Até mais. Tchau. Vamos lá.